Fala galera, mais um dia de quarentena e a gente arrumando coisa para fazer aqui. Hoje eu tirei um day off, vou ficar com as crianças, brincar com os filhotes, brincar com os cães e vou mostrar um pouquinho para vocês dessa aqui hoje, ó. Quem é essa aqui, como ela chama? Conta aqui para a gente. Pirata. Pirata? Fala de novo, pirata. Ai, está me mordendo. Está te mordendo? Então fala, pirata. Pirata. Pirata? E você? Fala pirata. Pirata. Isso aí. Aqui, ó. Ai, neném. Ai, neném. O que é isso? Qual você quer? Qual? Como é essa chama? Pirata? Uhum Coisa linda, né? Coisa linda, né? Pirata? Uhum 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 Tá cansado? Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado Menina Menina Ela? Então bora Dá um like pra gente e até o próximo vídeo Ô nenê, tá com tono? Tô 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 Obrigado.